Olá, curta vídeo hoje recebe uma turma que participa do projeto Meu Lugar e compreende a realização de documentários sobre a realidade de comunidades da Grande Vitória. Hoje nós recebemos a turma do vídeo Aleluia. O Lando é o coordenador e participam dele a Minia Vieira e o Felipe Neves. Lando, como é essa história do projeto Meu Lugar, que faz parte do Rei de Cultura Jovem? Isso, o Meu Lugar é um projeto de iniciação audiovisual para jovens de bairros da Grande Vitória e especificamente no nosso caso é o bairro Ferrosa que foi abordado. É um projeto que visa também discutir, que os moradores do bairro discutam o seu próprio bairro, conheçam melhor a sua realidade e transformam isso num produto audiovisual. Muito bem, Miriam, você que participa da equipe de realização do Aleluia, o que pode nos antecipar? Nós vamos assistir logo a seguir o vídeo, mas o que você pode antecipar para convidar o telespectador para assistir esse trabalho? Olha, eu acredito que vale muito a pena a gente assistir, pois é um vídeo que a gente produziu com bastante esforço, algo que passa ali a realidade do meu bairro, algo que as pessoas têm uma outra proporção do meu bairro e a gente conseguiu mostrar através do audiovisual que é diferente a área da religião, ali no meu bairro é bem forte, que nós abordamos o tema de 300 igrejas que tem em torno lá do meu bairro. E assim, foi algo muito interessante para a gente fazer, participar desse curso, foi muito bom, muito bom mesmo. Muito bem. Felipe, o que você teve de participação, o que você tem a acrescentar ao que a Miriam falou sobre o Aleluia? Chega mais perto, por favor. Eu fui assistente do Orlando na oficina de vídeo e, assim, foi um tema muito interessante, né? 300 igrejas em um bairro é, assim, até imaginável, mas foi um projeto muito legal, igrejas bem diferentes umas das outras, em uma das igrejas a galera do hip-hop, em outra já abordava mais o reggae, e é bem diversificado, assim, esse universo das igrejas no bairro Felrosa. Curto a Vídeo está de volta, é preciso lembrar que nós estamos gravando o programa no Hall do Cine Metrópolis da UFES. O programa de hoje é dedicado ao projeto Meu Lugar, coordenado pelo Instituto Marlem Azul, dentro da Rede Cultura Jovem, um projeto da Secult em parceria com o Sincades. O Lando é um dos coordenadores das oficinas de vídeo que resultaram na produção de trabalhos como esse que nós vimos no primeiro bloco, o vídeo Aleluia, realizado pela comunidade de Felrosa. Lando, como é integrar pessoas que não têm a prática do vídeo dentro de um trabalho audiovisual quase profissional, vamos dizer assim? Olha, eu acho que hoje as pessoas estão muito familiarizadas com essa linguagem, né? As pessoas têm celulares, todo mundo grava o tempo inteiro, fotografa, então não foi difícil fazer essa relação, né? Os jovens realmente estavam muito interessados em operar câmera, em conhecer os meandros da linguagem audiovisual, né? E foi assim, o resultado, vocês puderam observar, que foi muito interessante, né? Então, eu acho que eles querem continuar, inclusive, fazendo e há uma possibilidade de se continuar no período que vem, no ano que vem, esse trabalho. Existe a possibilidade de instalação de algum centro de atividades culturais, ou já existe? Os núcleos de cultura hoje estão espalhados por vários pontos do Brasil, né? Isso tem alguma relação com... Olha, sobre isso eu não saberia dizer, não, não sei. Eu acho que existe uma vontade que aconteça isso, por exemplo, a escola, essa escola lá no bairro Ferrosa, é uma escola muito bem aparelhada, né? É uma escola que tem uma boa sala de... Um auditório legal, com equipamentos, com data show, então, assim, é um lugar muito apropriado para que se continue alguma coisa nesse sentido. Mas sobre essa questão de se vai se implantar alguma outra coisa, eu não posso te falar. E você, como um dos diretores do Instituto Marlem Azul, né? Tem participado de vários projetos semelhantes também em comunidades do interior, né? Dentro do... revelando os Brasis, não é? Essa inquietação dos jovens em busca da linguagem, de se expressar, isso é uma coisa recorrente, né, em todo canto, né? Como é que se pode canalizar isso realmente para algo que mude a vida dessas pessoas, o que eles querem, de certa maneira? Eu acho que essas iniciativas como essa, que o Rede Cultura Jovem, com o Seculto, está fazendo, é muito importante. Eu acho que você dá o mínimo e eles te dão o máximo de retorno, entendeu? Com certeza falta muito isso ainda. Eu acho que eu tenho experimentado, através do Revlan dos Brasis, em vários lugares do país, visto essa experiência. Eu acho que, se o poder público e privado também se interessarem em estar investindo nesse tipo de ação, eu acho que os resultados serão cada vez melhores. Eu acho que... No bairro Ferrosa, por exemplo, foi fantástico. O bairro Ferrosa sempre teve uma forma não muito boa, mas é um bairro muito bem estruturado, as pessoas são muito bem educadas, são muito interessadas, interessantes, inteligentes. Então, assim, foi maravilhoso. Eu adorei trabalhar lá, né? Foi... Eu acho que toda a equipe foi muito legal, né? Todo mundo participou muito interessadamente. A gente trabalhava cerca de oito horas por sessão, né? Cada aula. E fomos a muitas igrejas, conhecemos muitas pessoas, muitos depoimentos. Foi muito interessante. Eu acho que cada vez mais vai ser melhor se investir nisso, né? Eu acho que a linguagem audiovisual é a grande linguagem do século XXI, né? Muito bem. Miriam, você como uma das participantes do projeto, né? Depois desse depoimento que o Lando fez, Miriam Vieira, o que você entende, o que você percebe de útil ou de produtivo ou de estimulante que essa experiência de realizar esse vídeo trouxe para você? Você pretende continuar fazendo outros trabalhos? Com certeza, com certeza. Foi algo para mim sobrenatural, muito legal, porque eu tenho interesse em fazer jornalismo, então aquilo ali acrescentou com certeza algo ricamente na minha vida, assim. Entre amigos eu até comentei, esse ano para mim valeu a pena, vou fechar com chave de ouro com esse curso. Então, assim, ali a gente criou um amor, a gente aprendeu muita coisa através de falar sobre audiovisual, assim. Porque eu tive até mesmo uma outra visão do meu bairro, assim. Algo de trabalhar com eles foi algo maravilhoso, o Lando, o Felipe, assim. Acho que toda a equipe também, as pessoas que estão do Cultura Jovem, nós somos muito bem atendidos, assim. Nossa, aquilo dali para mim foi algo muito, muito bom. Então, eu aprendi que a gente tem que saber ver o lugar, que o contexto também conta a história. Achei muito interessante. Muito bem. Felipe, você, assistente do Lando, tem participado de outros trabalhos também. Como é que você está se desenvolvendo dentro da área do audiovisual? Você trabalhou também nos projetos de animação da Galpão, do Instituto Marlin Azul. Você está mergulhado até a cabeça nessa atividade, não é isso? Eu cheguei a partir de um projeto chamado Imadoc, bem parecido com esse trabalho que fizemos lá em Feu Rosa. E é muito gratificante, muito legal estar passando, isso que eu aprendi dessa oficina até hoje, estar dando oficinas e passando essa experiência com várias outras pessoas, trazendo para outros bairros. Já fizemos oficinas em outros bairros também. E sempre é uma coisa nova, é sempre novo quando você chega em outro bairro, uma nova turma. É muito legal. Qual é a sua relação com o audiovisual? Você vê como uma possibilidade de desenvolvimento profissional. Qual é a sua relação com o audiovisual? Estou estudando, faço artes visuais aqui na UFIS e estou estudando e caminhando justamente para isso. Comecei através de uma oficina. Hoje eu trabalho como câmera, edição, já trabalho com edição e estou desenvolvendo o trabalho. Pretendo seguir fazendo isso mesmo. Você tem projetos próprios assim? No momento não, ainda não. Projetos próprios não, porque estamos ainda estudando, no caso, e trabalhando. Lando, esse projeto prevê a circulação desses vídeos de um bairro para outro e até para outros lugares. Como é que está sendo organizado isso? Pois é, os vídeos vão ser exibidos em todos os bairros, todos os vídeos em todos os bairros, fazendo circuitos de exibição que deverá ser anunciado na mídia. Então, o espectador deve ficar ligado para não perder esse trabalho que é muito interessante. Beleza. Agradeço a presença de vocês no Curta Vídeo. Parabéns pelo trabalho. Espero que frutifique para vários outros, que a coisa se expanda para outros bairros. Enfim, parabéns a vocês. Parabéns pelo trabalho.